Ao senhor primeiro-secretário, para proceder a chamada dos seus vereadores para a constatação do coro. Antônio Carlos Domingues, presente. Benedito Roberto Meira, presente. Chiara Ranieri Bassetto, presente. Edmilson Marinho da Silva Junior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Estela Alexandre Almagro, presente. Fabiano André Lucas Mariano, presente. Guilherme Berreal Cardoso, presente. José Roberto Martins Segala, presente. Júlio César Aparecido de Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Burgol, ausente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Marcos Antônio de Souza, presente. Milton César de Souza, certinho, presente. Renato Celso Bonono Purini, presente. Biratã Cássio Sanches, presente. Wanderlei Rodrigues Júnior, presente. Lido, senhor presidente. 16 vereadores presentes. A coro regimental declaramos reabertos os trabalhos às 19 horas e 46 minutos. Questão de ordem, presidente. Definido, Vendora. Eu gostaria de fazer a devolução de um copo, mais dois, porque quebrei um. É o mesmo modelo de copo, viu, presidente? Eu estou fazendo a doação para a Câmara de três. Quebrei um, mas estou devolvendo três. Dá para quebrar mais dois. É, senhor André. Senhor presidente. Deferido, doutor Cigala. É uma questão de ordem, por gentileza. Eu quero protocolar junto à mesa diretora da Câmara esse requerimento. Dirigido à vossa excelência, diz assim. Senhor presidente, nos termos da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bauru, em especial o artigo 15 e seguintes, sendo competência exclusiva da mesa diretora a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, os vereadores abaixo assinados, e são sete assinaturas, vem a presença de vossa excelência para requerer, nos termos legais, a imediata propositura de ação direta de inconstitucionalidade para que postule, junto ao Poder Judiciário, o reconhecimento da ilegalidade da exigência de maioria absoluta para a apresentação de requerimento de convocação de plebiscito e referendo, adequando a norma local às estabelecidas na Carta Magna, a saber, a necessidade de concordância de um terço do Poder Legislativo para o protocolo. É esse o requerimento que formulo e peço seja recebido por vossa excelência. Só peço, são duas vias, doutor? Só tem uma via. Para fazer uma cópia, fazer o protocolo? Tem que dar recebido, gente. Para que a gente possa receber... Tem que dar recebido, devolver uma... Solicitar ao primeiro secretário que faça a leitura, das solicitações dos nobres vereadores... Sim, senhor. ...e também do parecer jurídico. Ok. Vamos começar aqui, senhor presidente, pela primeira solicitação, que é da nobre vereadora Chiara Ranieri Bassetto, ofício 06-24, senhor presidente da Câmara Municipal de Bauru. Solicitamos parecer da consultoria jurídica a fim de explicar quando uma matéria está em discussão de acordo com o parágrafo 1º do artigo 176 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bauru. Senhor especial, motivo. Aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de estímulo e consideração. Atenciosamente, vereadora Chiara Ranieri Bassetto, é a solicitação. Ofício 06-24, autoria, vereadora Chiara. Aqui a resposta dos consultores jurídicos. Senhor presidente. Atendendo solicitação da nobre vereadora, a consultoria jurídica tem a informar, de acordo com o parecer já emitido e lido em plenário, o momento atual do projeto me parece agora ser outro, uma vez que, nos termos do artigo 174, parágrafo 1º, em primeira discussão, é permitida a apresentação de substitutivos, emendas ou subemendas, observando o artigo 154, inciso 2º. Ou seja, as emendas somente foram admitidas em razão da superação da fase de pareceres prévios nas comissões. Artigo 135. E do regimento interno, havendo primeira discussão apta a debatê-las. Artigo 135. Instruídos com os pareceres das respectivas comissões, os projetos serão incluídos na ordem do dia, observado o critério. Um, obrigatoriamente, na primeira sessão ordinária, aqueles considerados em regime de urgência. Esse seria um entendimento, salvo o melhor juízo, considerando a primeira discussão sempre interrompida em razão de prazo para análise da emenda. Outro argumento seria o fato de que o artigo 176, parágrafo 1º do regimento interno, está incluído no capítulo 5 da discussão, da mesma forma que o artigo 173, que assim dispõe. Discussão é a fase dos trabalhos destinada aos debates em plenário, de matéria constante na ordem do dia. E a matéria está na ordem do dia, por expressa disposição da lei orgânica, artigo 35, parágrafo 4º. Portanto, a consultoria jurídica opina no sentido de que o projeto está em discussão, permitindo a aplicação do parágrafo 1º do artigo 176 do regimento interno. Tratando-se de parecer meramente opinativo, cabe ao plenário a decisão final, como em todos os casos, de parecer emitidos até a presente data assina aos consultores jurídicos. Lido, senhor presidente. Um segundo a solicitação, agora do nobre vereador Ubiratã Cássio Sanches, ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Bauru, excelentíssimo vereador Vanderlei Rodrigues Júnior, assunto, prazo dado ao relator de uma determinada matéria podem ser desconsiderados? Um, estando o relator de um determinado processo aguardando pedidos, informações para exarar o seu parecer e, em pleno andamento, a que quebra ou descumprimento desta prerrogativa não se configura em um ato inconstitucional? Dois, se a Constituição Federal preconiza que é garantido o direito a pedido de informações para expedição sobre uma determinada matéria, havendo ainda emendas a serem analisadas por eles e pelas demais comissões, a desconsideração do prazo não seria considerado um ato ilegal? Assino o vereador Ubiratã. Aqui a resposta, senhor presidente. Requerimento, doutoria do nobre vereador Ubiratã Cassius Sães, senhor presidente, adendendo a solicitação do nobre vereador, a consultoria jurídica tem a informar. Resposta à pergunta número um. De acordo com o parecer já emitido e lido em plenário, o momento atual do projeto me parece agora ser o outro, uma vez que nos termos do artigo 174, parágrafo 1º, em primeira discussão é permitida a apresentação dos substitutivos emendas ou subemendas, observando o artigo 145, inciso 2º. Ou seja, as emendas somente foram admitidas em razão da superação da fase dos pareceres prévios nas comissões. Artigo 135, artigo inciso 1º, do regimento interno, havendo primeira discussão apta a debatê-las. Artigo 135, instruídos com os pareceres das respectivas comissões, os projetos serão incluídos na ordem do dia, observando o critério. 1. Obrigatoriamente, na primeira sessão ordinária, aqueles considerados em regime de urgência. Esse seria o entendimento, salvo melhor juízo, considerando que, na primeira discussão, sempre interrompida em razão de prazo para análise da emenda. Outro argumento seria o fato de que o artigo 176, parágrafo 1º, do regimento interno, está incluído no capítulo 5 da discussão, da mesma forma que o artigo 173, que assim dispõe, discussão é a fase dos trabalhos destinados ao debate em plenário da matéria constante na ordem do dia. e a matéria está na ordem do dia por expressa disposição legal do artigo 35, parágrafo 4º. Nesse sentido, a partir desta fase legislativa, as providências solicitadas pelos vereadores, como informações, órgãos diversos, somente poderiam ser atendidas caso requeridas por maioria absoluta dos membros da casa, com aprovação do plenário. Não se está negando a prerrogativa do parecer, ou seja, de dar o parecer, até porque é defesa impedir que a prerrogativa é tal prerrogativa, mas com a aplicação da norma regimental que impede a interrupção ou adiamento de matéria ou regime de urgência. Portanto, o entendimento dessa construtoria é no sentido de que não se configura ato ilegal ou inconstitucional uma vez que a disposição regimental é expressa no sentido de a necessidade de deliberação plenária, o que não havia sido ainda questionado. O próprio pedido de informações já deveria ter sido objeto de deliberação pelo plenário da casa. Resposta à pergunta número 2. A garantia do pedido de informações foi sempre observada no trâmite legislativo quando objeto de análise das comissões permanentes. O processo legislativo está agora em outra fase, como já foi dito. De acordo com o parágrafo primeiro do artigo 176, o regimento interno, qualquer pedido nessa fase, necessita de deliberação plenária, não sendo considerado um ato ilegal quando o próprio regimento interno dispõe desta forma. Assim, o parágrafo primeiro do artigo 176, a discussão da matéria da ordem do dia em regime de urgência só será interrompida, adiada ou submetida à vista quando tais providências forem requeridas por maioria absoluta dos membros da Câmara e aprovada pelo plenário. Ainda como já colocado em parecer o alcance, extensão, aplicação do regimento interno e matéria interna corpores, cabendo ao plenário a decisão final. Tratando-se de parecer meramente opinativo, cabe ao plenário a decisão final, como em todos os casos de parecer emitido até a presente data, assina os dois consultores jurídicos da casa. Líder, senhor presidente. Obrigado. São os dois questionamentos que foram levantados, a resposta do jurídico. Questão de ordem, senhor presidente. Preferido. Eu solicito que todas as informações que foram sendo solicitadas, se puder, Ronaldo, ser encartado ao processo, por gentileza. Eu vou, por gentileza, que tudo o que for solicitado, senhor presidente, for respondido, que possa ser encartado ao processo, porque isso aqui vai gerando documentos, inclusive, há necessidade de ser encartado também a solicitação anterior do vereador Fabiano André Lucas Mariano, bem como a resposta da consultoria jurídica. deferido o pedido. Sobre o parecer da consultoria jurídica, eu vou colocar ele em votação. Questão de ordem, deferido, doutor Segala. Senhor presidente, a necessidade de fazer uma pequena explicação antes de dizer o que eu vou dizer, até porque essa explicação visa preservar o nobre consultor jurídico. Consultas desse tipo, com questionamentos desta profundidade, exigem necessariamente um tempo de reflexão. Nenhum jurista se mete a dar um parecer de afogadilho num assunto dessa complexidade, sem ter a oportunidade de antes examinar tudo aquilo que diga respeito ao assunto que está se tratando. nós estamos criando um problema sério para o consultor jurídico quando a gente o expõe a essa situação. A gente força que ele acabe se precipitando no parecer, fazendo aquilo que é possível dentro do pouco tempo disponível que ele tem. Dito isso, V. Exª se recorda que, na origem desta conversa ainda hoje, quando se questionou a respeito do significado da palavra discussão, foi dito que isso é exatamente aquilo que começa a fala de V. Exª quando vai expor um assunto em discussão, está certo? Pois bem, qual é a fala de V. Exª em seguida, depois que V. Exª põe em discussão e a discussão termina, o que V. Exª como presidente diz? Em votação. Certo? Ou seja, a matéria só é votada depois que foi exaustivamente discutida aqui na Casa. mas quando o consultor jurídico examina o momento em que está se fazendo a discussão, ele está considerando que nós já estamos discutindo o texto que será votado. É isso que vai acontecer. Discute-se o texto, cada um aqui pede a palavra, fala o que quer falar, em seguida, V. Exª esgotada a discussão põe em votação. Então, o texto que é votado é o texto que foi discutido. O que nós estávamos falando aqui anteriormente antecede essa fase. Nós não estamos ainda em discussão do texto, estamos ainda em elaboração do texto, por isso a necessidade de explicações, por isso a necessidade de questionamentos, por isso a necessidade de pedidos de prazo, para que o texto seja elaborado para a votação. Por isso mesmo, quando a gente tem emendas, essas emendas integram o texto final, porque elas são discutidas aqui antes e aprovada a emenda, a emenda incorpora-se ao projeto. Então, a matéria, quando se diz a matéria que está na pauta, a matéria é aquilo que vai ser votado, aquilo que está elaborado como terminado. Não era o caso, nós ainda estávamos discutindo isso, não chegamos a essa fase. Então, a mim parece que continua equivocada essa interpretação. Eu só estou colocando isso porque V. Exª vai botar em votação. Então, cada um reflita, porque, evidentemente, o resultado tem consequências. Mas eu estou colocando o meu entendimento divergente do nobre consultor sobre o que é a matéria constante da pauta em discussão. Na minha interpretação, é aquela que vai ser votada, é a que está pronta para ser votada. Aí não cabe mais nada, a não ser nessas circunstâncias em que a maioria solicite alguma coisa. Não sendo isso, é o texto final. Era isso que eu queria considerar. O senhor gostaria de questão de ordem? Eu entendo que o senhor deva levar em consideração o que o doutor Segala falou e as emendas que foram protocoladas nessa data, elas sejam apreciadas pela Comissão de Justiça. Nada impede que o parecer do vereador Bira, que ainda exige prazo, continue com ele. Isso também não impede que a Comissão de Constituição de Justiça já comece a analisar as emendas que foram protocoladas nessa data. Ou seja, o processo ainda merece estar em fase de análise do conteúdo do projeto que vai pra discussão e votação. É isso. Senhores vereadores, há discordância, tem vereadores que entendem como o doutor Segala colocou, tem vereadores que entendem de maneira diferente, conforme já foi falado, e por isso que tem, foi inclusive solicitado o parecer do jurídico da casa que tem o seu entendimento também. Diante disso, essa presidência vai colocar em votação o parecer da consultoria jurídica ao plenário, ao senhor primeiro secretário, para a chamada dos seus vereadores. Os favoráveis, ao parecer, digam sim, aos contrários, digam não. Eu estou colocando... Nominal? Votação nominal e eu, pelo menos, eu sugiro aos parlamentares que são contrários a esse parecer que nem se manifestem. Excelência, o parecer inicial, o primeiro parecer. O parecer inicial... formulado pelo vereador Mariano. Solicitado pelo vereador Mariano. O parecer inicial solicitado pelo vereador Mariano vai ser colocado em votação nominal requerido... Nominal normal, para o voto. Estamos votando o parecer da solicitação do vereador Mariano. Ao voto, o vereador Antônio Carlos Domingues. Sim. Benedito Roberto Meira. Me recuso a votar. Não tenho medo de regimento, não tenho medo de nada. Eu acho que é um absurdo. O senhor está afrontando a gente aqui. Então, eu não voto. Pronto, acabou. Quem vai me obrigar a votar? Não. Eu não quero votar. Eu não quero votar. Eu não quero votar. Eu não quero votar. Eu não quero Eu não quero votar. O senhor não tem o direito de se manifestar da maneira que o senhor está se manifestando, não. Não. Abstenção do vereador Meira, vereadora Chiara Ranieri. Vereador Marcos, não tem abstenção. O vereador está se recusando a votar. Nós vamos registrar esse senhata. Vereador Benedito Roberto Meira se recusa a votar. Vereadora Chiara Ranieri Bassetto. Eu também me recuso a votar. Vereador Edmilson Marinho da Silva Júnior. Eu também me recuso a votar. Você não tem vergonha na cara, presidente? Isso é uma vergonha. Vergonha. Isso é uma vergonha. Vereador Edson Miguel de Jesus. Se contenha, vereador. Edson Miguel de Jesus. Sim. Vereadora Estela Alexandre Almagro. Estela Alexandre Almagro. Me recuso a votar. Fabiano André Lucas Mariano. Sim. Guilherme Berreal Cardoso. Me recuso a votar. José Roberto Martins Segala. Já que Vossa Excelência está admitindo a recusa, eu me recuso a votar. Julio César Aparecido de Souza. Sim, senhor presidente. Luiz Eduardo Penteado Burgos está ausente. Marcelo Roberto Afonso. Sim, presidente. Marcos Antônio de Souza, sim. Milton César de Souza Sardim. Sim. Renato Celso Bonono Purini. Sim. O Biratã Cássio Sanches. Presidente, eu gostaria só de deixar consignado, que eu não sei o que vai ser feito, das emendas que ainda não compõem o projeto e nem da minha relatoria. Então, por entender que isso é um ato nulo, eu também me recuso a votar. Aplausos Oito votos sim, aprovado. Aplausos 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 Pessoal, pelo amor de Deus, quem está falando piques aí, é muito sério uma acusação. Olha, é uma acusação muito séria. Então, faz o seguinte, coloca no papel, assina e entrega aqui com o nome e o RG para nós. Questão de ordem, presidente. Preferido, vereador. Eu gostaria que o senhor pudesse consignar e constar na ata a recusa dos vereadores na votação. Por favor. Vai constar na ata isso que o senhor falou. Eu peço também que conste em ata a fala do vereador Locadora. Fazendo favor. Há 12 emendas que necessitam de parecer das comissões. A sessão está suspensa às 20 horas e 12 minutos. A sessão está suspensa às 20 horas e 12 minutos.